Olá, se você quer saber o que é possível fazer para evitar o envelhecimento, fique até o final desse vídeo que eu vou falar mais sobre isso hoje. Olá, meu nome é Dr. William Rezende do Carmo, sou médico neurologista, fundador da clínica Regenerati. No meu canal falo sobre dor, sono, Parkinson, emoções, neurologia geral. E se você não quiser ficar de fora e não quiser perder nenhuma novidade, se inscreva no canal e clique no sininho, assim vai receber a notificação de novos vídeos e não vai perder nenhuma novidade. Bem, o que é possível fazer para evitar o envelhecimento? A gente já falou sobre o que são os aspectos do envelhecimento, o que é envelhecer biologicamente falando, e bem, agora também vamos falar sobre coisas práticas para fazer para evitar o envelhecimento. Existem coisas relacionadas a estilo de vida e coisas relacionadas a medicamentos, suplementos, etc. Bom, em relação ao estilo de vida, o estilo de vida saudável, todo mundo sabe que melhora e a pessoa envelhece, envelhece melhor, envelhece bem, envelhece menos. Mas quais são os principais aspectos que tem evidência científica para esse bom envelhecimento? Um dos primeiros que tem maior evidência e até mesmo ganhou um prêmio Nobel recentemente a respeito da apoptose programada celular, que é da morte de células de maneira programada e células que não estão tão bem, células já um pouco defeituosas, quando se tem um certo tipo de estresse, um estresse de restrição calórica. A restrição calórica, ela ativa os genes de sobrevivência. O que é isso? É quando o corpo está tendo pouca comida e ele começa a ativar uma genética de várias células que ativam genes que normalmente ficam silenciados quando tem uma comida em abundância e eles começam a ativar para poder detectar e ver qual é a célula que não está tão boa funcionando, qual é a célula que biologicamente falando não é tão boa, para sacrificar ela para produzir energia. Isso acaba fazendo uma limpeza no que há de células ruins, de células negativas. E esse processo é conhecido como restrição calórica. E isso consegue-se de diversas maneiras. Desde que a pessoa coma menos, tem uma dieta com uma restrição calórica, ou pessoas que fazem jejuns intermitentes. O jejum intermitente ficou muito famoso para as pessoas que querem emagrecer. Mas isso, para fazer da maneira correta, tem que ter uma orientação. Tem que ser bem feito. Não é simplesmente parar de comer na doida e pronto. O jejum intermitente tem que ter a orientação. Ele pode provocar esse estresse celular e ativar os genes de sobrevivência. E isso causar a apoptose programada. E também, simplesmente pondo uma dieta um pouco abaixo do que é a necessidade da biológica do corpo. Por quê? De maneira geral, de maneira geral, as pessoas acabam consumindo mais energia, muito mais energia, calorias, do que o corpo precisa. E esse excesso de calorias altera toda a sinalização da glicose, da insulina e até mesmo da sobrevivência celular. Bem, além da restrição calórica, que é uma coisa muito importante, outra também é a dieta, a qualidade da dieta. Não é só comer poucas calorias, mas também a qualidade do que se come. A qualidade do que se come é extremamente importante não comer alimentos ultraprocessados, gordura trans, alimentos carbonificados ou defumados ou em processos de conserva química bem agressivas, etc. Mas, isso tudo é muito difícil de, assim, tentar resumir toda a ópera do que é uma dieta, a qualidade de uma dieta que é boa ou não. Especialmente porque existem muitos aspectos disso. O que foi feito de conceito geral e simples que traz uma ideia boa do que é uma dieta saudável e que traz longevidade, mantém a mente funcionando bem ao longo do tempo, é a dieta mediterrânea, que é uma dieta baseada em peixes, muitas saladas, grãos e nozes, vinho e tem o... Muita boa gordura, a gordura vegetal. Eles utilizam muita gordura e gordura vegetal. Seja azeite de oliva, seja de castanhas, seja de outros vegetais. É muito comum ter abacates e oleaginosas vegetais. E além de dar boa gordura do peixe também. Isso é uma boa dieta, traz nutrientes bons, inflama menos o intestino e tem uma dieta que é muito menos processada. O álcool em doses baixas, regulares, especialmente o do vinho, ele também tem efeitos benéficos. Ele mantém os vasos mais abertos, ajuda a ter menor entupimento das artérias. E num resumo global, uma boa dieta seria uma dieta mediterrânea. E um hábito desse traz também uma longevidade. Também aspectos muito importantes para a longevidade é o sono. Por quê? Durante o sono é que o cérebro se regenera. Foi descoberto, se eu não me engano, em 2015 ou 2016, o sistema glinfático. Isso é uma coisa nova, não sabia-se que tinha um sistema parecido com o sistema linfático, que é o sistema imune, que entra dentro do sistema nervoso para fazer uma limpeza, uma higiene do cérebro, especialmente durante o sono e durante o sono profundo, o sono de ondas lentas. Isso acontece só e somente só durante o sono profundo e do sono de ondas lentas. Então, se a pessoa tem um tempo de sono total encurtado, ela tem pouca limpeza do cérebro. Se ela tem um sono superficial, não tem um sono profundo, ela também tem pouca limpeza do cérebro. Então, é extremamente importante a pessoa ter um sono muito bom, tanto em qualidade quanto em quantidade, para que tenha janela de oportunidade para o sistema glinfático realizar a limpeza do cérebro de todas as toxinas, proteínas, mal formadas, tudo que há de negativo e danoso ao cérebro. E não só no cérebro, mas como essa limpeza acontece no corpo também, de diversas maneiras, durante a noite e durante o sono de ondas lentas, que é o sono profundo. Então, uma higiene do sono é extremamente importante para evitar o envelhecimento. E a higiene do sono, eu falo em vários outros vídeos, tem vários aspectos, desde hábitos de dormir, ambiente, luminosidade, som, a higiene mental do sono, como a percepção da qualidade, a respiração, vários aspectos do sono que ajudam a manter a pessoa bem durante a noite. Bom, eu falei da restrição calórica, da dieta mediterrânea, da higiene do sono. Outra coisa que mantém o corpo bem e ajuda a espantar o envelhecimento é a atividade física. Os exercícios físicos, eles põem a máquina para funcionar. O corpo foi feito para ser utilizado, o corpo foi feito para caminhar, para correr, para trabalhar, utilizar os músculos. E quando você não utiliza os mesmos, isso acelera um processo de envelhecimento, um processo de desuso. Como praticamente qualquer aparelho, como qualquer matéria viva, ou qualquer matéria existente no planeta. Se a coisa fica parada, aquilo vai sofrer na intempérie, vai sofrer na entropia, e aquilo vai ter uma tendência maior a ser degradada. Manter algo vivo, manter algo inteiro, é um processo ativo. E a atividade física, ela estimula e estimula muito o fator de crescimento celular, estimula a melhor sinalização da glicose, da insulina, melhora a sinalização da inflamação. Se feita da maneira correta, lógico que pode ter atividade física e a pessoa fica inflamada. Às vezes a pessoa até deseja isso para poder ficar inchada, mas a atividade física, simplesmente no sentido de manter-se saudável, ela diminui a inflamação da pessoa. Tanto que pessoas que têm doenças inflamatórias crônicas, como doenças reumatológicas, ou pessoas que têm fibromialgia, enxaqueca crônica, a atividade física ajuda a desinflamar a pessoa e melhorar até mesmo dessas patologias. Mas a atividade física, o que é o cerne da questão? É que hoje sabe-se que ela produz, estimula a produção do BDNF, que é um hormônio do crescimento de neurônios. É um fator neurotrófico de crescimento neuronal, ele estimula o crescimento dos neurônios. E a atividade física mantém os neurônios jovens e o restante do corpo também. Nem se falar a parte cardiovascular, porque isso é o que a gente precisa também para manter-se jovem. E isso não é só fazer atividade física é bom como um todo. Não, isso mantém a pessoa jovem. A pessoa que mantém uma regularidade de atividade física, desde que seja de uma quantidade moderada, que não estresse o corpo com isso, ela mantém sim o corpo mais jovem. Bom, também existe o importante aspecto de evitar o estresse crônico. O estresse crônico, o estresse, ele vem da física, é um conceito de física. Se você submete o metal a um estresse, você pode dobrar ele, aumentar o calor, compactar, etc. O estresse é algo que vem perturbar o estado de permanência ou a homeostase de um organismo. E o estresse pode ser tanto ambiental, biológico ou psíquico. Ambiental, a pessoa que passa o tempo todo em calor escaldante, ou no frio congelante, ou respirando um ar poluído, ou bebendo água, etc. Tudo isso é um estresse, é um tipo de estresse. A pessoa que está o tempo todo com o corpo com alguma infecção, alguma inflamação, algum problema, algum desajuste, isso também é um estresse crônico. E a parte psíquica também causa um estresse crônico, não só no cérebro, mas o cérebro comandando o restante do corpo gera um estresse também. O estresse crônico, ele é responsável pelo envelhecimento dos neurônios e, consequentemente, do corpo de uma velocidade absurda. E isso hoje é extremamente bem documentado. Todo mundo já viu falar que a pessoa embranqueceu os cabelos de preocupação, que são as rugas de preocupação. Isso é verdade. Isso é verdade. Porque não é lenda ou brincadeira. São consequências físicas que o corpo acaba ganhando aquilo e não volta atrás por a pessoa estar vivenciando um estresse crônico. Vivenciar um estresse agudo de um momento, de ter que saber lidar com alguma coisa do estresse, faz parte da vida. E a pessoa tem que saber lidar com o estresse também. Mas a pessoa tem que saber escolher para si uma vida que não seja um estresse crônico e contínuo, pois isso causa o envelhecimento do corpo e do cérebro. Isso é algo documental. E isso parte da escolha da pessoa do que ela quer para si. Bem, você aí que está vendo o vídeo sobre o que é possível fazer para evitar o envelhecimento, escreva no vídeo envelhecimento dois pontos e escreva o seu comentário. Escreva como que é a sua forma de evitar o envelhecimento. O que você está achando do vídeo e como que você já entende mais o que você já viu sobre esse assunto. Bom, a respeito dos medicamentos e dos suplementos. Primeiro de tudo, não existe medicamento que fale você toma isso e você retarde o envelhecimento. Não existe uma coisa definitiva. Porque o envelhecimento, biologicamente falando, ele tem uma gama de aspectos. E não existe um medicamento único que é a fonte da juventude. Pelo menos não ainda. Mas existem potenciais formas da gente ter intervenções. Existem potenciais medicamentos que estão sendo pesquisados nesse aspecto. Lógico que para manter a juventude está toda uma indústria da cosmética trazendo proteínas, técnicas disso, técnicas daquilo, injeções, tal, tal, tal. Mas isso não necessariamente é retardar a biologia do envelhecimento. Vai ter, já existe abordagens a respeito do estresse oxidativo que está relacionado fundamentalmente com as mitocôndrias. E existe já algumas coisas que tem nisso, como a vitamina C, como outros elementos que reduzem os radicais livres, alguns suplementos, tal. Mas, bom, isso é algo que é nutricional, mas não é algo definitivo. O que parece que vai vir forte mesmo é a atuação nas vias da glicose e da insulina e dos análogos de glucagon. Já existem pesquisas como os análogos de glucagon que tem marcas como Victoza, Saxenda e vários outros, que é o Liraglutide e etc., que eles são medicamentos para diabetes, que ajudam a diminuir o nível glicêmico, atuando com o análogo do glucagon, que eles ajudam a reduzir o nível de insulina do corpo também. Em estudos com pacientes neurológicos com doenças degenerativas, já teve estudo mostrando que pacientes parkinsonianos que utilizam análogos de glucagon versus pacientes que usam placebo, a evolução da doença de Parkinson é mais lenta naqueles pacientes que utilizam o análogo de glucagon. E parece que isso está relacionado à melhor sanalização da via da insulina nas células neurais e nas células corporais como um todo. Existe também, já estudos mostrando que o análogo de glucagon é o que mais reduz mortalidade global de todos os medicamentos para diabetes. E bem, isso é algo muito benéfico como um todo. E bem, e parece que vai ter pesquisas a respeito da somatomedina C e que também atua nas vias de senalização da reprodução celular. Mas isso tudo ainda são promessas. Ninguém pode sair comprando aí victosa e ficar aplicando achando que vai ficar mais jovem por conta disso. Mas existem pesquisas nesse sentido e que são promissoras. E que se já vai abrir esse campo, muito provavelmente vai abrir vários outros campos mais. E o futuro da medicina anti-envelhecimento é um futuro próspero, porque isso é uma demanda. A população vai envelhecer cada vez mais e é demanda das pessoas não terem as mazelas da velhice. É envelhecer com saúde. E bem, você aí que está vendo esse vídeo e conhece alguém que deseja envelhecer saudável, envia o link desse vídeo para essa pessoa e dê aquele like, dê aquele joinha e compartilhe. Pois conhecimento quanto mais compartilhado, melhor para todos. Abraços, até mais.